Elemento é preso após esfaquear a padrasta durante briga no interior do estado do Piauí. O suspeito esfaqueou a vítima mais de 22 vezes na frente da família. Vamos conferir os detalhes, vamos lá. O homem de 36 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na cidade de Parnaguá, região sul do Piauí. O mesmo foi atingido com pelo menos 5 golpes de faca. O suspeito é o enteado de 22 anos. De acordo com informações da polícia, a guarnição recebeu uma ligação anônima por volta das 23 horas e 30 minutos, informando sobre a briga no bairro Ladeira. Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram o suspeito e a vítima ensanguentadas. Imediatamente, foi dada a voz de prisão ao suspeito e, em seguida, foi encaminhado para a 10ª Delegacia Regional de Corrente. O acusado irá responder pelo crime de tentativa de homicídio. A vítima levou uma facada na cabeça, duas no rosto, braço e uma na perna. E está internado no hospital da cidade. Está aí, meu filho, isso é enteado, né? Com o padrasto, rapaz. Eita, meu Deus do céu. O livrai-me das pessoas ruins. A gente tem que rezar, Luciano. Porque, ó, Luciano, um enteado é para ser tipo um filho, né? Mas, infelizmente, não tem esse respeito por parte de ambas as partes, digamos assim. Então, o negócio é complicado. Não, o negócio é complicado demais, meu Deus do céu. Não, o negócio é complicado. Não, o negócio é complicado. Obrigado.